A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Priscila Cavalcante e você está no nosso canal Priscila Cavalcante. Hoje vai ser um tema muito diferente. Como ser uma mulher sábia? Como restaurar o meu casamento através das minhas atitudes? É possível através da palavra de Deus. Porque sabemos assim que a palavra de Deus só vai se cumprir se a gente realmente fazê-la ser cumprida na nossa vida. Como? Obedecendo. Porque muita gente fala, eu quero crescer, eu quero até mesmo viver as promessas de Deus, mas não quer obedecer. Por isso que vai se cumprir aquela palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos lá. Provérbios 31. Aqui vai estar falando sobre o valor da mulher. Provérbios 31. Versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O primeiro segredo para você, mulher sábia, estar usando no seu casamento, é saber do seu valor. Irmãs, impossível, eu vou falar mesmo, impossível você querer chamar a atenção do seu esposo, querer agradar seu esposo, se você não é a mulher que se valoriza. Você já viu aquelas mulheres que são emburradas dentro de casa? Aquelas mulheres que são mal-humoradas? Aquelas mulheres que estão sempre nervosas? É porque ela não sabe o seu valor. Eu sei que entra o papel, assim, de como mãe, de cuidar da casa e tudo mais. Mas quando você reconhece o seu valor, você leva a vida mais leve. Muita mulher fala, meu marido não me procura, meu marido não nota em mim. Você tem que se valorizar, minha princesa. Mulher de Deus, se valoriza. Se priorize. Como? Se arrume mais. Ande arrumada pra você em primeiro lugar. Porque se você reconhece o seu valor, você vai saber amar as outras pessoas dentro da sua casa. Você vai saber cuidar do seu esposo, você vai saber cuidar dos seus filhos com muita alegria. E a vida vai se tornar mais leve. Então diga e olha pra você mesmo e fala, eu me valorizo, eu me amo. A segunda, aqui vai estar dizendo, o seu marido confia nela e nunca fica pobre. Irmã, segunda, seja uma mulher que sabe administrar o seu lado, as suas finanças, para que seu marido possa olhar pra você e fala, não, eu posso confiar nela, eu posso depositar meu dinheiro nela. Porque tem muitas mulheres, muitas não, mas algumas delas, que quando elas têm dinheiro, elas não sabem administrar, elas gastam com tudo, gastam demais, gastam com sapato que não é pra gastar. E mais nesse tempo de crise, é aí que nós, mulheres, devemos ser sábias. E a gente tendo esse tipo de atitude, nossos maridos vão nos honrar, nossos maridos vão olhar pra nós e falar assim, nossa, que benção que eu tenho essa mulher na minha vida. Ou seja, é uma mulher que ela sabe administrar as suas finanças. A terceira aqui, está sempre ocupada fazendo roupa de lã e de linho. De lugar distante, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadoria, no versículo 14. Ou seja, ela é uma mulher ocupada, ela não é uma mulher ociosa, que fica por aí conversando aí no WhatsApp, 20 e 44 horas. Fala, Deus. Fala mesmo. Porque muita mulher fica por aí, mano, no WhatsApp aí, perdendo seu tempo, falando mal do marido, falando mal dos filhos, falando mal da casa, falando mal do sogro, da sogra. Não vai mudar. Se você não mudar essa atitude de você uma mulher fofoqueira, sua vida não vai mudar. Você só vai fazer o seu marido ficar longe de você, se afastar de você. Uma mulher barraqueira, uma mulher que só quer saber de fofoca, uma mulher que só quer saber de... é curiosa. Às vezes a gente é curiosa, né? Mas você não pode ser alfa, não pode ser fofoqueira, de você querer ligar pra pessoa, de você querer falar da sua vida só pra saber da fofoca. Porque você ama fofoca, irmãs, por favor. Isso é desagradável. Seja uma mulher que é bem ocupada, ocupada do quê? De fazer o meu melhor dentro da minha casa, ocupada de arrumar meus filhos, ocupada de fazer comida pro meu marido. Isso não é escravidão. Isso aqui foi uma lei dada por Deus. Isso aqui foi Deus que deu esse ofício para nós, mulheres. E nós devemos cumprir com muito amor. Então, primeiro, ela se valoriza. Segundo, ela administra bem a sua casa, o seu dinheiro. E terceiro, ela está sempre ocupada. O que eu posso fazer? O que eu posso servir? O que eu posso ser útil? Seja uma mulher agradável dentro da sua casa. Isso não é feio. Isso é ser uma mulher virtuosa. E você vai estar aproximando o seu marido de você. E eu sei que você vai ter muito sucesso, tá bom? Eu volto logo para estar abençoando a sua vida. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário e deixa o seu like. Até a próxima, se Deus quiser.